E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno. Fala aí, triplação, aqui é o Klaus. Opa galera, eu sou o Kahn. E hoje, gente, a gente tá aqui pra começar uma série nova. E gente, é uma série de Liga Pokémon Black que tá sendo aqui no servidor de Pokémon Black do Goten e da galera. E vai funcionar da seguinte forma. Veio eu, o Kahn e o Breno, cada um representando um tipo Pokémon. Eu comecei com o Squirtle, que agora é o War Turtle, né? Que evolução. Porque, né? Eu tô aqui com o Cronologia da Quill. A Cronologia tá bugada, mas já. Tô começando a da Quillzão aqui, e você, Kahn? Eu tô com o meu Chef. Então, cada um é de um tipo, né, Klaus? Você tá falando aí? Eu sou tipo água, o Breninho tipo fogo e o Kahn tipo planta. Lembrando que a gente já tem os Pokémons, porque esse início tá sendo gravado depois, né? Muito importante citar isso pra vocês nos confundirem. E basicamente é isso. Agora, a gente vai ter uma rivalidade entre nós três, pra ver quem vai ser o melhor treinador Pokémon. E eu já vou logo falando que vai ser eu. Poucas ideias. Ah, vai sim. Vai ser eu, vai ser eu. Você tem que entender que eu tenho um panda. Eu também tenho um panda. Eu tenho um touro. Você tem um touro? Eu tenho um leão, velho. O leão é mais brabo que o touro. Não, você tem um chihuahua, né? Foi um convence. Ó, o leão. Você vai respeitar o leão. Até o final da série você respeita esse leão. Esse aqui é o cachorrinho, velho. Você quer ver o cachorrinho? Deixa eu mostrar o cachorrinho, então. Ó o cachorrinho aí. É muito chihuahua. Ih, rapaz. Não, esse é um... Esse é o leão pra você? Não, é um chihuahua também. É um pudô. Ah, então é melhor. Até o final da série vocês vão respeitar aqui meus dois leões aqui, ó. O meu Eevee e meu Lito. Então, ó. Eu vou pro meu canto. Vocês vão pro de vocês aí. Porque eu quero ficar mais forte. Falou aí, ó. Falou, falou, falou. Tá certo, então, Goten. Seguinte, mano. Eu te chamei aqui porque você é o cara que mais entende de Pokémon aqui entre nós quatro, né? Entre eu, você, o Khan e o Klaus. Então, olha. Seguinte, mano. Você tem alguma noção? Já que você também é um dos donos do servidor, tem alguma noção do que a gente pode fazer aqui? Cara, é o seguinte, mano. Tem ginásio, porém, eles são muito complicados e não dá pra vencer. E como, mano, vai ser complicado, é bom você passar, dar uma passada no Safari Zone e mandar uma olhada lá pra ver o que tem lá, beleza? Uhum. Então, eu vou vir agora Safari Zone, né? Warp. Não, calma. Não tô conseguindo ir. Deixa eu ver. Ah, Safari com dois F. É o Warp. Aqui, ó. Pronto. É, então. Tô aqui agora já e vamos ver o que tem aqui. Porque, mano, que nem eu falei, eu consegui vários Pokémon aqui na live do Goten que a gente acabou de sair, né? Então, tipo, eu tenho algumas coisinhas aqui, tipo, eu tenho o meu Panchan, eu tenho meu Littlio, eu tenho meu Dratini, eu tenho meu Eevee e meu Pokémon inicial que é o meu Sindacuil, né, mano? Porque... Sim, maneiro. É, então. Que nem a gente tava falando lá, cada um é de um tipo. Eu não lembro direito qual que é o tipo do Khan e do Klaus, que eu sei que eles têm o tipo água e planta. Água é o do Klaus. É, a água é do Klaus e o planta é do Khan. Só que eu não sei qual Pokémon que eles escolheram. Eu sei que o Khan é o Chespin, o Klaus eu não lembro. Hum, é complicado. Agora eu tô curioso, hein? Então agora eu vou ter que ir lá no vídeo dele falar. É o Squirtle? É o Squirtle, é o Squirtle. Ah, então tá. Mano, a galera que tá vindo aqui atrás, Breno. Deixa eu olhar pra trás aqui, calma, que eu tô lá na frente. Nossa, tá vindo uma multidão aqui. Mano, ó, calma, agora a gente tem que achar algum Pokémon interessante aqui no Safarigo, tem porque aqui já achamos alguns Pokémons bem épicos, né, mano? Porque, ó, eu peguei meu Littlio aqui, me falaram que a gente tinha pegado o Pantian, o meu Pantian foi de outro lugar, foi da Violet City. Mano, tem muito Pokémon da hora, o que é isso aqui? Um Polireel! Eu precisava de um Pokémon de água. Nossa, o Polireel é muito louco. Polireel é bolado, mano. Nossa, agora é muito Polireel que eu tenho. Hum, complicado que ele é level 40, mano. Cara, o Polireel não é bolado. Não é o Polireel é bolado? Sabe o Pokémon que é da hora demais, tá, de inicial, mano? Hã? De inicial tem o Eevee, e deixa eu ver qual mais, e o Rockruff, se eu não me engano. Nossa, então é bolado mesmo, porque o Eevee e o Rockruff não são Pokémon que a galera consegue normalmente, né, mano? É, só eu não de breve aqui. Então, é, se tá pra inicial, quer dizer que o negócio tá louco mesmo, tá bem da hora. Deixa eu pegar aqui o Polireel, tentar pelo menos, né? E eu acho que eu vou... Capturei o Polireel! Mano! Nossa, eu gosto muito do Polireel, mano. Ele é muito bonitão. Deixa eu ver. Ó, ele tem Hipnose, Rain Dance, Mud Shot e Wake Up Slap. É meio fraco algum de ataques dele, mas nada que ele preocupe muito. Ó, eu vou precisar da ajuda também, ô, Goten, porque eu não entendo muito de Nature. Então a galera vai ter que comentar pra mim, ó. Eu vou mostrar aqui a Nature, que o do meu Polireel é Sassy. Eu não sei o que isso aqui é. Sei que ele é ruim em velocidade e bom em SP Defense. Ó, o do meu Syndaquil, ele é Brave, né? Ele é bom em ataque e ruim de velocidade. O meu Eevee, ele é bom em ataque e ruim de velocidade. Ele é Keto. Nossa, todos meus Pokémon são ruins em velocidade? O meu Dratini, ele é ruim de SP ataque, mas ele é bom de SP Defense. E ele é Careful. E o meu Puncheon, ele é Rash. Ele é bom de SP ataque e ruim de SP Defense. E meu Littreo é Lonelly, que eu não sei o que que é. Ah, ele é bom de ataque e ruim de defesa. Mano, é isso aqui. Se alguém souber, por favor, me explica aí, porque eu não entendo muito bem de Nature. Acho que é uma das únicas coisas que eu não entendo direito aqui do Pokémon, mano. Que é a Nature. Ih, meu Eevee tá aqui soltão. É, a Nature é um negócio importante até, véi, se for ver. É, a Nature é o Dratini que é bem importante. E, mano, eu tô com a Black Ball aqui, ô, Goten. Que, tipo, pra quem não sabe, ela é tipo uma Master Ball, mano. E essa Master Ball é, tipo, bem bolada mesmo. Ó. Sim, isso é verdade, mano. Agora, você tem que achar algum Pokémon da hora aqui. Tá de noite, então pode ter algum Pokémon do tipo Fantasma ou Sombrio aí, que é bem legal, né, mano. Sim, é verdade. Ó, deixa eu ver aqui, eu vou pegar o Polireo aqui. Pra gente ir enfrentando alguns Pokémons que eu achar por aí. Deixa eu usar esse Wake Up Slap aqui. Cara, mano, é da hora pegar um Lucario, eu quero muito Lucario, véi, sim. Um Lucario é muito da hora, só que o problema é achar ele, né, mano. Agora, quem tiver jogando servidor aqui, porque agora vai começar a série de muita gente, não só de nós quatro aqui. Vai ter série do Frango, eu não sei se vai ter do Meizu também, talvez tenha do Felipe, vai ter de muita gente. Do Bruno, eu acho que vai ter também. Vai ter muita gente gravando aqui no servidor. E, como eu disse, o servidor é pirata e original. E é gratuito, mano. Quem quiser entrar, pode entrar, não tá em beta. É só entrar aí, que tá tudo na descrição, que você vai jogar aqui com a gente e participar aqui desse mesmo universo black aqui da gente, né, mano. Verdade, verdade. Vai ser bem da hora de ver com a galera aqui. Mano, já tem um povo jogando já na live, ficou com 30 pessoas. Mano, tava com mil pessoas na live do Goten, já na estreia do servidor. Então, tipo, a galera vai entrar em peso aqui, eu quero ver todo mundo entrando aqui. Eu quero ver a galera comentando quem que vai ser o mais forte entre nós. Todo mundo aqui vai gravar, né, mano. Então, eu quero que a galera comente aí quem que eles acham, mano. E, seguinte, ó. Cara, da hora. O que, a galera entrando aqui e tal e comentando quem acha que vai ganhar? Sim, mano, porque, ó, dá uma olhada nisso aqui, velho. Já tem 26 aqui jogando e, velho, a gente tem que passar na frente deles, cara. Uhum. E, galera, ó, tem aqui a Warp Liga, que eu tô mostrando pra vocês aqui agora. E, mano, a Warp Liga, ela é tipo um torneiozão que vai ter no final entre todo mundo. Vai ter, tipo, entre eu, o Goten, o Khan, o Klaus, todo mundo. O frango que for gravar, todo mundo aqui vai tá nesse torneiozão aqui. E eu quero ver também os inscritos já entrando aqui pra ficar vendo a batalha entre a gente. Ou, quem sabe, até participar da batalha, né, mano. É da hora isso aí, hein. Maneiro, hein, maneiro. Ó, eu tô só agora procurando aqui algum Pokémon da hora porque eu quero fazer um time bem, bem misturadinho. Eu tô com o Eevee e eu acho que é interessante a galera falar que Pokémon, é... Quando a evolução do Eevee eles querem que eu evolua, né, mano. Acho que é legal isso aí. Sim, acho que é maneiro pra caramba, ó. É maneiro porque, ó, eu queria que a galera comentasse algum que eu não tenho ainda. Porque, ó, o meu Tint-Char é tipo fogo. Meu Tint-Char não, meu Cinderquil. O meu Cinderquil é tipo fogo. O meu Polirill é tipo água, mas não sei se eu vou continuar com ele no time. Eu vou fazer vários times, na verdade, né. Mas, por enquanto ele tá aqui no meu, é... Eu tenho também o Eevee, que pode entrar em qualquer um. Eu tenho o Panchan, que eu nem sei o nome dele. O Panchan é lutador, mas ele é bem legalzão. O Dratini, que é dragão. Ele virou ursão, mano. Ah, ele virou ursão muito, muito da hora. Então eu vou precisar que a galera comente aí qual dos Pokémon eu devo evoluir o Eevee, né. Tipo, Jolteon, Flareon, Ambron, não sei lá, mano. A galera vai comentar aí e eu vou evoluir. Então, ó, eu tô andando por aqui, Goten, e eu tô procurando aqui alguma coisa da hora. Eu tô vendo aqui que tem vários fogos e artifícios aqui, mano. O mapa é muito bem feito. Eu sempre dou em ser bem feito pra caramba, né, mano. Ó, deixa eu ver aqui que... Ih, calma. Nossa! Eu achei, tipo, no meio da ilhazinha aqui da Liga, Goten, que é tudo de gelo, tem o mar, né. E no meio do mar tem um navio meio congelado. Aqui tem... Mano, tá todo mundo aqui na Liga Pokémon, né. Tá todo mundo na Liga? Deixa eu ir aí, então, pra ver a galera toda. Ó, deixa eu ver. Tá lendo, galera. Deixa eu ir aí, vocês estão lá no torneiozão? Sim, a Liga, dentro da Liga. Mano, eu vou já ir aí pra finalizar o vídeo. Porque, mano, sinceramente, tá muito épico esse servidor. E, ó, eu já tô com todos os meus Pokémon aqui. E olha a galera toda aqui em peso. Mandar até a galera aqui, ó, mandar um salve pro vídeo. Ó, manda um salve pro vídeo. Aí, galera. Pera, vamos ver se a galera vai mandar, ó. Porque, mano, eu quero ver se a galera vai aparecer no vídeo, mano. Porque, ó, vamos ver. Deixa eu até aumentar o chat aqui, ó. Deixa eu ver. SKO, ó. Salve, salve, mano. Todo mundo tá aparecendo aqui. Então, mano, entra aqui no servidor que você pode ser mais de um aqui no chat. Mandando um salve aparecendo no vídeo aqui. Batalhando com a gente. Isso é muito da hora. Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o vídeo de amanhã. E é isso aí. Falou! E é isso aí.